Porque eu acho que o Luiz Henrique seria um atraso de vida para o Flamengo. Se o Luiz Henrique vem para o Flamengo, o Tite ia arrumar a desculpa perfeita para não escalar o meio campo, porque ele tem que escalar. Fala, galera do canal Beleza, aqui quem fala é o Gletson da RJ, trazendo mais um vídeo para você, mais aí uma prova de que a mídia não está se aguentando com o Botafogo e com a contratação mais cara do futebol brasileiro. Então nós temos aí nesse vídeo o Renato Maurício Prado, o Mulambo, falando sobre a contratação do Luiz Henrique e sendo aí, em contrapartida, contrariado pelos seus amigos de bancada desse programa aí, que é feito pelo site do UOL Notícias. Então a gente vai mostrar aí para vocês a mídia inconformada com a façanha que o Botafogo acabou de fazer, que é trazer o Luiz Henrique, o jogador jovem, trouxe ele da Europa, coisa que nenhum clube ainda no Brasil fez.